Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o Trader Carlos Moura e se você não me conhece, esse é um canal de comércio exterior, já vai clicando aí para se inscrever, dá teu like, faz teus comentários. Nós produzimos conteúdos para te ajudar a desenvolver sua carreira no comércio exterior, seja você da área de exportação ou importação. Eu recebi um comentário de um dos nossos vídeos de um seguidor dizendo assim, olha, eu tenho 42 anos e já atuei inclusive numa empresa, numa distribuidora, numa importadora e queria saber se tem uma idade ideal para começar no comércio exterior. E me deu vontade justamente de fazer esse vídeo para justamente dizer que a idade não é um limitante, ao contrário, isso é um mito. Você pode começar com 42 anos, com 50 anos, com 60 anos, isso não é o limitante. Eu acabei de completar 56 anos de idade e me sinto um menino, jovem, para continuar nessa área. E você também pode. Agora, existem sim dicas, um perfil mais adequado. E você, no vídeo de hoje, vai saber o que o cliente espera de você nessa área. Qual é o perfil? Então, fica no vídeo até o final. Logo após a vinheta, você vai ver uma aula te falando tudo isso. Tá bom? Então, espero que você goste desse perfil. Deixa teus comentários após você assistir a vídeo-aula. E a gente se encontra toda semana por aqui. Tá bom? Então, fica no vídeo até esse final. Tudo de bom. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o Trader Carlos Moura. E estamos começando mais uma vídeo-aula no nosso canal. E vamos falar hoje, perfil para o Trader Internacional. O Comércio Internacional tem várias profissões. Inclusive, nós temos uma playlist das várias profissões. Você tem da área logística, você tem da área comercial, você tem da área de câmbio. Tem diversos segmentos, tá? Setores dentro do Comércio Internacional. Mas eu escolhi o Trader Internacional, tá? Que é aquele que desenvolve as negociações e que justifica essa palavra, tá? Trader Internacional. Esse vídeo, ele na verdade surgiu da interação de um dos nossos seguidores, tá? O Carlos Costa. E ele escreveu assim para mim em um dos comentários, tá? Tenho 42 anos, atuei em uma distribuidora a nível nacional e importadora, porém como gerente regional de vendas, atuando no Brasil e treinando distribuidores. Quero ir além e tenho interesse em negociações internacionais. Teria idade para me envolver nessa área? Pergunta. E, Carlos, eu quero te responder de forma, assim, muito categórica. É, não. Você com 42 anos é um menino. Eu até comentei no início do vídeo. Eu acabei de completar, agora no dia 15 de maio, 56 anos de idade. E me sinto um garotão, cheio de energia para poder desenvolver. Agora, a idade não é um limitante. Eu mesmo, um dos meus mentores, há muito tempo atrás, ele tinha 80 anos de idade. Era um trader lá no Uruguai, o Mr. Rich. E uma pessoa muito vigorosa, um excelente negociador. Então, definitivamente, a idade não é um limitante. Mas você precisa ter um perfil, tá? Isso sim. E eu procurei aqui listar e vou comentar quais são os perfis, as características que esse profissional, principalmente o trader internacional, precisa ter. Então, primeiro é isso aqui, ó. Proatividade e ética. Muita gente, inclusive, não sabe o que é proatividade. Eu queria, inclusive, sugerir um livro, tá? Que é um dos livros de cabeceira meu, que é esse aqui, ó. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey, da Franklin Covey. Eu mando, inclusive, um abraço à equipe da Franklin Covey. São pessoas que eu tenho muita admiração e gosto muito desses conteúdos, tá? E aqui ele explica que são sete hábitos e um dos hábitos é ser proativo. E ele explica o seguinte, proativo é aquela pessoa, aquele profissional, aquele ser humano que se responsabiliza para os seus resultados. E não é uma pessoa reativa, ou seja, não reage a estímulos sem a sua consciência, mas sim uma pessoa que sabe responder adequadamente. Tem vários cases aqui. Ele cita muito um outro livro interessante, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu nos campos de concentração lá de Auschwitz, lá da Alemanha, na Segunda Guerra. E conseguiu sair de lá e se tornou um expoente graças à extrema proatividade. E pra você ser um trader, atualmente, nunca foi tão importante, tá? Você, ó, ser proativo. Ou seja, os resultados são seus. Você precisa abraçar e buscar maneiras de resolver os desafios. Na minha visão, essa é a principal característica. Aqui no livro dos sete hábitos, ele fala de outros hábitos, inclusive é um livro denso, muito legal. Compre. Eu vou deixar o link desse livro aqui. Você acessa a biblioteca da Academia Celera Export. E lá você tem diversos livros e esse também. Compre esse livro. A outra coisa é essa questão aqui, ó. A ética. Você precisa ser uma pessoa extremamente ética para que se torne confiável. Então, uma pessoa ética é que respeita acordos, é uma pessoa que é diligente, é uma pessoa que não vai ferir a relação de confiança que você estabelece com o seu cliente. Você trata com diversas culturas. Se você não for extremamente ético, tanto com seus fornecedores como com seus clientes, seja no Brasil ou fora do Brasil, você não vai longe nesse mercado. Você precisa criar uma marca pessoal. Isso é muito importante. E você constrói essa marca pessoal com proatividade e ética. É isso que te dá confiança. Porque você só sendo uma pessoa honesta não é suficiente. O proativo entrega resultado. Então, a proatividade é responsável pelo resultado que você precisa entregar. Tá certo? Agora, a ética, ela entrega o quê? Confiança. Então, isso é muito importante. Então, você tem que começar por aqui, ó. Esse é o primeiro perfil, tá certo? Segundo, cultura geral. E quando eu falo cultura geral, tem a ver com você conhecer a história dos países. Inclusive, aqui, eu tenho livros dos principais mercados atualmente. Eu tenho guias da Índia, da China, pra entender a cultura. E você precisa entender também. É fundamental isso. Pra quê? Pra você se relacionar melhor com seus clientes. Outra coisa é a visão econômica. Você precisa saber o que é que tá acontecendo no mundo. Você não pode ficar uma pessoa mal informada. Você precisa saber como que tá o câmbio na Índia, como que tá o câmbio na China, como que tá a situação na Europa, como que tá no Brasil. Você precisa estar muito informado. Então, é outra coisa. Esse conhecimento. Terceiro aspecto. Visão estratégica. Você tem que saber como que tá evoluindo o mercado. Seja lá fora, quando você tá exportando. Ou como está o mercado aqui no Brasil, quando você está trabalhando como representante de fornecedores internacionais. E essa visão estratégica, pra saber montar um negócio, é muito importante. Inclusive, nós temos na nossa academia, um curso chamado Canvas Model, pra você montar o planejamento. Isso precisa de método. E nós temos esse curso. Sugiro que você faça esse curso, pra que você adquira a visão estratégica. Porque tudo precisa de método. E nesse curso, você pode conseguir esse conhecimento. Quarto aspecto. Capacidade de negociação. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, que eu falo sobre negociação. A videoaula da semana passada. Assista. Separa um tempo. Muito importante. Porque o principal trabalho do trader internacional é a negociação. Você tá permanentemente em negociação. Então, você precisa ser um especialista e ter método. Temos também um curso pra isso. Procure visitar o nosso website, acelerexport.com. E lá você se informa. Tem vídeos, tem texto, tem tudo. E se você ainda precisar de mais informações, manda um e-mail pra mim. Contato. Arroba acelerexport.com. E eu respondo pra você. Mando mais dados, caso você necessite. Mas interaja conosco. Tá bom? Outra coisa importante. Criatividade e inovação. Que é diferente. Inovação, você precisa gerar novos serviços, novos produtos. Também tem metodologia. Eu, no início desse ano, fiz uma série só voltada para inovação. Procura assistir. Procura no nosso canal. Agora, a criatividade, você pode usar pra solucionar problemas no dia a dia. Então, é muito importante você ter criatividade, flexibilidade. Mas também ser uma pessoa inovadora, que sabe, por exemplo, desenvolver novos produtos, novos serviços, em parceria com seus fornecedores. Sexto aspecto do perfil ideal para um trader internacional. Domínio técnico do produto. Você precisa entender do produto. Então, eu sempre comento. Eu sou egresso da indústria têxtil. Eu me especializei. Eu trabalhei muitos anos na Santista Têxtil. E, até hoje, trabalho com o mercado têxtil, com fornecedores internacionais. E, também, aqui do Brasil. E, domino essa área. Eu procuro, realmente, me manter atualizado. Você precisa, na sua área, também. Por isso, a importância de ter um nicho. Eu falei sobre isso em abril, num vídeo lá. A importância de você ter um nicho para ter mais proatividade. E poder servir melhor o cliente. Muito importante isso. Domínio técnico do produto. Por isso, você não vai conseguir ter isso com muitos setores. Você precisa se especializar. Muito bom. E, por último, pessoal. Sétimo aspecto. Para a gente ir fechando nesses minutinhos que faltam dessa videoaula. É a capacidade de comunicação. Para isso, você precisa dominar os idiomas. Sem dúvida. Você precisa falar espanhol. Falar inglês. Está certo? Para que você não fique limitado. E possa aproveitar as oportunidades no mundo inteiro. Além de falar bem português. A comunicação é fundamental. Para você negociar bem. Você precisa se comunicar bem. Então, foque nisso. E a outra coisa é o domínio da tecnologia e da informação. Está certo? Então, você precisa saber usar as redes sociais. Interagir. Saber fazer um post. Para chamar a atenção dos seus clientes. Dos seus parceiros. Você precisa ter uma presença digital. É fundamental hoje em dia você ter uma presença digital. Sobretudo no LinkedIn. Está certo? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Se você está chegando, inclusive, a primeira vez aqui no canal. Se inscreva. Olhe as playlists. E busque os conteúdos que você precisa para se desenvolver. E, basicamente, pessoal. É esse o perfil. Inclusive, eu quero fazer um convite para você. Nós temos um curso que é chamado Master Trader Internacional. É o nosso curso mais completo. Inclusive, para quem comprar esse curso. Até o meio do ano. Até o mês de junho. Você vai ter três sessões de mentoria comigo, diretamente. Cada sessão com uma hora e meia. Para quem comprar o curso, vai ter uma sessão de mentoria um a um. A partir do mês de julho, nós vamos voltar com as turmas. Vamos ter aí uns descontos especiais. Mas, agora, você tem a chance de interagir comigo e olhar para a sua carreira especificamente. Então, aproveite essa oportunidade. É algo muito interessante. Está certo? E, nesse curso Master Trader, você tem diversos módulos interessantes lá. E, um dos módulos é o perfil. E, tem uma videoaula lá completa que eu aprofundo esse assunto. Eu vou deixar o link dessa primeira videoaula. para que você faça essa aula, esse conteúdo, gratuitamente. Vou deixar o link aqui também. Está certo? E, aí, você já vai poder entender a qualidade do nosso trabalho e investir na sua carreira. Então, assim como eu orientei o Carlos, meu xará, a seguir em frente. E, considero você, Carlos, um bebê. 42 anos é um bebê. Eu me considero um menino com 56. Imaginem você, vai fundo, não tem idade realmente para começar. A partir dos 20 anos, você está disposto. Você vai aprendendo. Não quer dizer que você vai ser já um especialista, mas você vai começar. E idade para parar é quando você realmente estiver cansado e quiser ir para a fazenda ou para a praia. É basicamente isso. Não tem limitação de idade. Tem limitação de você ter esse perfil. É mais interessante porque você vai ter sucesso. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu joinha agora. Vai aqui. Clica no botãozinho aqui de curtir. Já dá uma curtida. É importante para a gente. Deixa teus comentários também. Interaja com a gente. É importante. E na próxima semana, de novo, mais uma vídeo-aula, conteúdo para te motivar e te ajudar a se desenvolver. Seja na exportação ou importação. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho